Parece um ritual É tão natural Paraíso caribar É um sonho demencial Por consumir É só uma mentira Parece tão casual É tão natural Perder a saída Converse até o final E ao chegar Começa a vida Oh, oh, oh É certo É que já não posso ver Oh, oh É certo E não acabamos este invierno Oh, oh É certo É que já não posso ver Oh, oh É certo E não acabamos este invierno É que comprar tantas horas Deixar Para deixar A cidade A vida O sueño A crise O que é o que é o que é o que é o que é? Porque é que já não posso ve-lo O menos tempo E não acabamos este invierno O menos tempo É que já não posso ve-lo O menos tempo E não acabamos este invierno Oh